Se acredita, filho? Vamos de Anitta aí, quer vir um terremoto? Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo temerjosa, só eu de quem não tocou Quando ela desce e volta e volta, ela sente e não para, ela correu Quando ela desce e volta e volta, ela sente e não para, correu Quando ela desce e volta e volta, ela correu Apervinda, poderosa, mais saudita do carro Já te vejo perdendo a linha, teu sacelo acabou Pesadelo temerjosa, seu desejo sei que sou Quando ela desce e volta e volta, ela correu Quando ela desce e volta e volta, ela sente e não para, correu Quando ela desce e volta e volta, ela sente e não para, correu Quando ela desce e volta e volta, ela sente e não para, correu Tchau. Tchau, tchau.